Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira, dando continuidade aos nossos estudos da Lei 8.625. E vamos falar hoje do artigo 43, que enumera para nós os deveres dos membros do Ministério Público. Então nós teremos aqui deveres que se assemelham muito a praticados por servidores, então não há muito segredo em relação a gravar quais são esses deveres e reconhecê-los, principalmente nas questões. Tá bom? Quero lembrar a todos vocês que lá no meu site eleitoralcombruno.com.br está disponível o nosso curso de 80 questões comentadas inéditas em PDF e vídeo de toda a legislação aplicada ao Ministério Público de Pernambuco, inclusive com as atualizações da retificação que tivemos no edital. Tá bom? Então vamos aos deveres? O primeiro deles é manter ilibada a conduta pública e particular. Não é porque nós estamos falando de um ambiente particular que esse membro do Ministério Público não tem que respeitar o ambiente que ele está, não tem que respeitar a imagem que ele representa do Ministério Público, não é? Zelar pelo prestígio da justiça, pelas prerrogativas e pela dignidade das suas funções, indicar os fundamentos jurídicos dos seus pronunciamentos processuais, elaborando um relatório em sua manifestação final ou recursal. Então esse inciso 3 é relevante. Então quando há um pronunciamento do membro do Ministério Público, ele tem que indicar os fundamentos jurídicos que levaram ele àquela manifestação. Claro, obedecer aos prazos processuais, assistir aos atos judiciais quando obrigatória ou conveniente a sua presença, desempenhar com zelo e presteza às suas funções, declarar-se suspeito ou impedido. Isso aqui é muito importante, não é? Lembrando que a suspeição ou impedimento previstos lá no Código de Processo Civil, nós temos aqui hipóteses em que ele, de ofício, tem que se declarar suspeito ou impedido para que não possa prejudicar aquele processo. Adotar nos limites de suas atribuições as providências cabíveis em face da irregularidade de que tenha conhecimento ou que ocorra nos serviços ao seu cargo, tratar com urbanidade as partes, as testemunhas, funcionários e auxiliares da Justiça, residir, se titular na respectiva comarca, prestar informações solicitadas pelos órgãos da instituição, claro, informações essas que poderiam ser conferidas, identificar-se em suas manifestações funcionais, atender aos interessados a qualquer momento nos casos urgentes e acatar no plano administrativo as decisões dos órgãos da administração superior do Ministério Público. Então, esses são os deveres que estão ali contidos no artigo 43 da Lei nº 8.625. O que eu gostaria que vocês marcassem como principais é o inciso 10, que é a questão de residir na respectiva comarca, se titular, o inciso 7, que é a declaração de suspeição ou impedimento, não é? O 1, que é de manter ilibada a conduta pública e, inclusive, a particular, tá bom? Esses três incisos, para mim, considero como os mais relevantes para a sua prova. A gente fecha o artigo 43 e vamos avançar nos nossos estudos. Até mais! E aí